E aí, minha gente, tudo bom? Eu sou o Vitor Pinheiro, seu sommelier, e hoje nós estamos aqui para falar sobre Cabernet Sauvignon. Bom, vamos lá! A gente já falou de vários assuntos bacanas, quer dizer, antes de começar qualquer coisa, dá o like, se inscreve no canal, dá mais uma olhada aí em tudo que tá acontecendo aqui no Itabrazuca, tem várias coisas super bacanas acontecendo, dá uma olhada nos outros vídeos, tenho certeza que você vai encontrar outras coisas que te interessam, tá bom? Essa é a sua casa aí fora do Brasil, então vamos lá, dá uma averiguada aí, sei que você vai gostar de bastante coisa, tá bom? Bom, vamos lá, vamos seguindo, tocando barra, deixa um comentário aí, tô sentindo falar de uns comentários, escreve uma coisinha pra mim, eu me sinto mal sem comentário, tá bom? Ah, tá! Bom, vamos tocar barco. Cabernet Sauvignon, a gente já falou no outro vídeo sobre o chardonnay, agora vamos falar um pouquinho sobre Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon uva tinta, plantada, produzida em praticamente todo mundo, ela se adapta super bem a diferentes regiões, a diferentes climas, diferentes terrenos e um pouco ali como a chardonnay. Então, com isso, a gente vai ter, e é também uma uva que tem um apelo comercial muito grande. Então, o produtor sabe que se ele plantar Cabernet Sauvignon, ele vai conseguir vender e ele sabe que ele pode plantar onde ele quiser, ou seja, ele tem aí a faca com o queixo na mão, pode plantar Cabernet Sauvignon, tá com qualquer pedacinho de terra, não sei o que colocar aqui, eu vou colocar Cabernet Sauvignon. Ele não tem erro. Bom, e ela vai mudar as características, assim como a chardonnay, dependendo do clima onde ela se encontra e também dependendo da exposição solar que ela vai ter ali, ainda na parreira. Bom, vamos conversar um pouquinho disso. Então, se o Cabernet Sauvignon vem de um clima frio, vamos lembrar, no clima frio você tem uma uva menos madura, menos madura e a gente tá falando de mais acidez, menos açúcar, ou seja, a gente tá falando de menos álcool e mais acidez. Tá bom? Bom, ali o tanino no clima frio, ele talvez não fique tão maduro também, então ele pode ser um pouquinho mais rústico, ser um vinho ali um pouco mais seco, dar uma pegada um pouquinho maior na boca. Isso é importante dizer. Enquanto um clima mais quente, no geral você vai ter um tanino mais maduro, então um tanino mais redondo, mais suave, né? Você não vai sentir da mesma forma, você pode sentir ali um tanino mais doce, né? Por assim dizer. Tá? Legal, então o tanino. E tem um outro ponto que é interessante de a gente falar, bom, você já entende aí do álcool, quantia de álcool que vai ter, mais álcool em clima quente, menos álcool em clima frio, mais corpo em clima quente, menos corpo em clima frio, e tem uma coisa interessante também, que é nos aromas, que é sobretudo um aroma que você vai encontrar muitas vezes no Cabernet Sauvignon, e todas as uvas da família da Cabernet Sauvignon, né? Sabe que o Cabernet Sauvignon tem vários primos, primas, né? Então você tem o Carmener, você tem o Cabernet Franc, você tem até mesmo o Sauvignon Blanc, né? Entre outras. E todas essas uvas, ela tem um componente orgânico ali na casca da uva, que são as pirazinas. Parazine em inglês, pirazina em português. Espero que tá tudo corretinho, pirazina. Então, vamos lá. E o que a pirazina faz? A pirazina, ela dá um sabor de pimentão verde. Então, você toma aquele vinho, sente, nossa, que pimentão verde, suco de pimentão verde. Era, talvez, um clima frio e com pouco sol. Então, a pirazina, ela sai com os raios solares, é o que elimina ela. Então, se você não tem a raio solar, você não tem como eliminar essa pirazina e vai ficar ali aquele saborzinho gostoso de pimentão verde. Bom, isso é algo interessante pra gente ter em mente também. Então, vamos lá. Cabernet Sauvignon, você encontra em diferentes lugares. Qual a mais importante região no mundo produzindo Cabernet Sauvignon? A mais importante região no mundo produzindo é, com certeza, a região de Bordeaux, na França, onde ela vai ser o carro-chefe. Aí, ela sempre vai vir acompanhada com outras uvas, né? Mas ela vai ser sempre o carro-chefe nos vinhos, sobretudo, da região esquerda aí do Gironde, dos vinhos ali de Bordeaux. Uma coisa interessante, vamos pensar aqui nas características da Cabernet Sauvignon. Então, algumas características é a acidez que ela é... Lembra, o Chardonnay a gente falou que era tudo no meio ali, né? A Cabernet Sauvignon, ela vai ter uma acidez média, só que um médio mais, assim, um pouquinho mais elevada, quase uma acidez alta. O tanino vai seguir a mesma ideia, um tanino jogando ele para um alto. Álcool, a gente pode esperar uns 14, 14,5% de álcool. Claro, em climando mais frio, a gente vai estar falando de 13, podem chegar até uns 12,5%. Eu peguei já Cabernet Sauvignon com 12,5% de álcool na região de Trentino, na Itália. Então, uma região mais fria aí no norte da Itália, que pode produzir vinhos um pouquinho mais frescos. Tá? É com menos álcool e um pouquinho mais de frescor. E um vinho mais encorpado. Então, muita gente gosta de vinhos encorpados. Então, Cabernet Sauvignon é realmente, definitivamente, uma opção para quem gosta de vinhos encorpados. Com relação a aromas, com relação a aromas, tem vários aromas que a gente pode esperar da Cabernet Sauvignon. Alguns deles são, bom, frutas negras. E aí, o que vai mudar realmente nas frutas vai ser a qualidade dessa fruta. Se com o Chardonnay a gente falou que podia ter aroma de limão ou de abacaxi, que são coisas tão indiferentes. Com o Cabernet Sauvignon a gente está falando aqui de aromas, por exemplo, de ameixa. A ameixa pode ser fresca, se o vinho vem de um clima mais frio. Ou pode ser em compota ou geleia, se vem de um clima mais quente. Só para ter uma ideia. Cabernet Sauvignon, ela está diretamente relacionada com o estádio em madeira. O que vai fazer a barrica de carvalho aqui no caso? Vai pegar aquele tanino que talvez está um pouquinho mais rústico. Vai dar uma afinada dele, uma arredondada. Vai deixar esse vinho um pouco mais fácil de ser tomado. Vai pegar essas frutas e vai adicionar algumas especiarias. Então, com o Cabernet Sauvignon, você tende a ter um pouco mais... A quantidade de madeira nova utilizada nessas barricas é um pouco maior. Então, você vai ter junto com essa amora, você vai ter aromas da madeira que podem ser cravo, canela, baunilha, entre outros. Tostado, coco e por aí vai. Então, a madeira realmente agrega. Um outro ponto interessante na Cabernet Sauvignon é que é um vinho que pode durar muito tempo. Então, você pode pegar bons. Vinhos bons, claro. Vinhos que são feitos para durar. Nem todo vinho é feito para durar. A maior parte dos vinhos são feitos para serem consumidos imediatamente. Em até cinco anos. De três a cinco anos, na verdade. Mas aí tem alguns vinhos que são feitos para durar. Os vinhos que são feitos para durar, eles vão evoluindo os sabores e vão trazer aromas super legais. Vão trazer coisas como tabaco. Você pode ter floresta, suboá, esse chão de floresta. Se você já entrar em uma mata, ir em algum lugar, você vai sentir esse aroma de terra molhada, misturado com folha. Essa coisa mais terrosa. Você pode ter esses aromas também. Com o tempo, conforme o vinho vai envelhecendo, você vai perdendo a cor do vinho, vai diminuindo a cor, vai diminuindo o corpo, vai diminuindo o tanino. O tanino vai se integrando, vai ficando mais redondo, mais suave. E o vinho vai mudando também os aromas. Então é uma opção bem legal para quem tiver a oportunidade de tomar em um Cabernet Sauvignon com algum tempo. Qualquer uns dez anos, dá para tomar coisas fantásticas, bem legais. Claro, tem que ser o vinho bom. Porque senão, daqui a dez anos ele vai estragar. Bom, não deixe o vinho estragar, não. Bom, acho que é basicamente isso sobre o Cabernet Sauvignon. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria só fazer um link, né, para a gente falar rapidinho, que já está ficando meio longo o vídeo, de harmonização. O Rodrigão, aqui do canal também, do Itaim Brazucas, ele fez outro dia um prato super legal, que era carne em tirinhas com batata. Dá uma olhada lá no vídeo. E é uma carne que poderia ir muito bem com um Cabernet Sauvignon. Basicamente é carne, batata e queijo na receita, junto com algumas especiarias. Então você pensa a carne, você precisa de um vinho tinto com carne vermelha. Posso tomar um vinho branco? Se você não gostar de vinho tinto, pode. Pode tomar o que você quiser. Mas o vinho tinto vai melhor, vai bem. Então é o que a gente sugere. Mas não fique preso a isso. Melhor tomar um vinho branco, um vinho rosé, se você preferir. E se você não gostar de vinho tinto, não tem problema. Mas vamos lá, vamos pensar na carne. Então você tem a carne, ela ali refogada, com batata. E tem esse queijo aí por cima. Então você precisa de tanino para trabalhar com a proteína da carne. Um vinho que não seja muito tânico também, mas um pouquinho de tanino. Então Cabernet Sauvignon pode ir. Não pode ser de uma região fria. Tem que ser de uma região um pouquinho mais quente para ter um tanino um pouquinho mais suave. Você precisa de acidez. Então acidez para rebater aí o queijo, que tem essa gordura do queijo. Então ele vai dar uma equilibrada, vai dar uma limpada nessa gordura do queijo. Gordura no bom sentido, tá bom gente? É um pouquinho mais gordinho mesmo, o queijo é mais gordinho mesmo. Tá bom? Então você precisa de acidez. E textura. Você precisa de textura, você tem a batata aí vindo com textura. Então se a gente pensa nisso, a gente pensa em frescor, a gente pensa em tanino e a gente pensa em textura. Então a gente pode pensar num Cabernet Sauvignon. Aí tem opções, se você estiver no Brasil, você pode dar uma olhada em Cabernet Sauvignon da Argentina, por exemplo. Ali de Mendoza, que vão ter uma opção super legal. A Mendoza, como está um pouquinho mais alta, os vinhos conseguem ser maduros e frescos ao mesmo tempo. Então é uma ótima opção. A gente vai falar um pouco disso em um outro vídeo. Se você estiver aqui pela Europa, o que você pode tomar dentro aí do Cabernet Sauvignon? Vinhos de Bordeaux, com certeza. Se não precisa ir para nada, nenhum vinho muito caro também. Se puder ir, vá lá e seja feliz. Mas se não tem problema, então você pode pegar alguns Cabernet Sauvignon de Bordeaux. Você pode dar uma olhada em vinhos italianos, também feitos com a Cabernet Sauvignon. Sobretudo ali a região da Toscana, fazer opções bem legais. A Espanha tem ótimas opções também e também Portugal. É claro que quando vai para a Espanha, Portugal e Itália, tem uvas locais que você poderia também tomar. Não existe nunca um vinho perfeito para uma comida, mas você pensa sempre naquela ideia geral. Então você pensa no estilo de vinho, as características que vão bem com aquele tipo de prato. E aí tem outras uvas que têm características similares à Cabernet Sauvignon e que poderiam ser utilizadas. Coisas completamente diferentes da Espanha, completamente diferentes da Itália e também de Portugal, por exemplo. Entre outras regiões, Austrália, Austrália, Áustria e por aí vai. É isso, espero que vocês tenham gostado e deixe comentário, passa a mensagem, dá uma olhada no vídeo do Rodrigão. Aí você exercita aí, faz o teste culinário para ver se logo não tem que ficar em casa. Então faz uma comida, uma carninha gostosa, pega um vinho aí no supermercado, na loja de vinhos, aí no aplicativo que você tiver para pedir comida, para pedir tudo. Bom, fica em casa, se cuida e é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.